Olha só, gente, fica perto de uma cascata, traz uma sensação de paz, é tão bom, né, esse contato com uma água. Se você pensou também em colocar uma aí no seu jardim, na sua fazenda, enfim, onde você imaginou, você pode contar com a calina, não é verdade? Isso mesmo. Apresenta pra gente. Você pode contar também com peças sob medida, pra qualquer dos seus espaços, e com as nossas peças pré-fabricadas. As pré-fabricadas são essas aí que a gente tá vendo. Isso, elas têm medidas estabelecidas e o valor tabelado. Agora, se eu precisar fazer, de acordo com o meu tipo de jardim, com o que eu preciso, eu venho aqui, trago a planta, e aí é feito todo um projeto em cima disso. Correto. E também, além de fazer essas peças sob medida, a gente pode fazer a peça tanto com pedra natural, quanto com pedra artificial. Bacana. E vai dar esse efeito todo especial aí na sua casa. Qual é o endereço de telefone? Aqui em Guarulhos, nós estamos na Gilberto Dini, no número 318, telefone 2409-2705. E em São Paulo, estamos na Moca, na Rua dos Trilhos, número 255. Telefone 2692-4257. Duas lojas, corre já pra mais perto da sua casa. E não deixe de fazer a sua cascata, porque é muito bacana ter uma em casa. Eu recomendo. E aí